O Ultra Prêmio foi um grande sucesso. Por isso eu resolvi lançar a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com muito mais prêmios. Renault, Kuid, iPhones 14, Playstation 5 e a tão esperada viagem para a Terra Santa. Acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento. Promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com mais chance de você ganhar. Campanha válida para produtos Sidney Oliveira com o selo Ultra Prêmio acima de R$ 50. Canais participantes, ultrafarma.com, ultrapet.com, ultratacado.com e nas lojas próprias onde você receberá um cupom para concorrer. O que é que você está esperando? Eu tenho um convite especial para você. Dia 10 de dezembro, eu estarei celebrando 45 anos de ordenação sacerdotal com uma grande festa no Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra, das 8 da manhã às 17 horas. E veja quem vai estar também presente. Presenças já confirmadas. Tainá Azevedo, Valmir Alencar, Diácono Nelsinho Corrêa, Padre Marlon Múcio, Eugênio Jorge, Banda Vida Reluz, Marília Melo, Irmã Ana Paula, Padre Rodolfo Camarota, Camila Perrucini e muito mais. Você será o meu melhor presente. Nos Evangelhos, muitas vezes, Jesus perguntava, O que queres que eu te faça? Qual é a graça que você está necessitando? Creia, Jesus já está abençoando. Santa Teresa de Jesus diz, Quem se encontra mais no alto tem que recear mais e confiar menos em si próprio. Vamos rezar a oração de São José dormindo. Ó São José dormindo, Hoje confiante em tua preciosa intercessão, Consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, família e trabalho. Ajuda-me a te imitar, Sendo uma pessoa de bem, Vivendo o amor, o perdão e a verdade, Com este propósito de seguir o teu caminho de fé, Quero agora apresentar este meu pedido. Apresente o seu pedido a São José dormindo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta semana nós estamos falando da importância de a gente confiar em Deus. Estamos aprendendo que confiar em Deus não significa que Deus necessariamente fará o que nós queremos. Ele é Deus. Ele fará tudo aquilo que for melhor para a nossa vida. E nem sempre aquilo que nós desejamos ou pedimos é o melhor. Confiar em Deus significa, Senhor, realiza o que for necessário. Senhor, eu estou pronto a obedecer aquilo que tu desejas. É aquilo que nós vemos no testemunho de três jovens, No tempo do profeta Daniel, Sidraque, Misaque e Abdenego. Eles foram provados pelo rei da Babilônia, Que queria obrigá-los a crer nos ídolos da sua religião. E eles se recusam. Não se recusam com revolta. Não se recusam com ódio. Não se recusam enfrentando. Se recusam fazendo uma afirmação de fé. Porque é isto que conquista os inimigos. É isto que muda aqueles que não creem no que nós cremos. É isto que transforma aqueles que fazem aquilo que nós não fazemos. Aqui em Daniel, no capítulo 3, versículos 17 e 18, Estes jovens dizem ao poderoso rei, Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha ardente. E mesmo, ó rei, de tua mão, mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, Que nós não renderemos culto algum aos teus deuses. E que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Repare, eles estavam sendo condenados a uma fornalha ardente. Seriam queimados vidos. Mas, eles são capazes de declarar. Se Deus quiser, irá nos livrar. E mesmo que não nos livre, nós não nos renderemos. Isto significa, Mesmo que Deus não faça o que nós queremos, Precisamos estar prontos a fazer a sua vontade. É isso que nós rezamos no Pai Nosso. E nem sempre, talvez, nós vivemos. Seja feita a tua vontade. Você está numa fornalha ardente? Hoje, Nabucodonosor olhou para aquela fornalha e viu entre aqueles jovens e o fogo, um homem. Este homem é Jesus, que está entre você e os seus problemas agora. Creia, Deus maravilhoso, como livraste aqueles jovens na fornalha ardente, Livra estes teus filhos e ajuda-os a confiar no teu poder. Ajuda-os a viver a tua vontade. Cerca-os agora com esta bênção. Amém. Eu sei que eu posso abrir o meu coração para você, Como um pai para os seus filhos espirituais. Nós estamos no começo do mês de outubro, Porém, ainda não conseguimos fechar as contas de setembro. Por isso, eu quero fazer um apelo. Necessitamos de 8 mil pessoas que possam dar uma oferta de 10 reais. Você pode usar o QR Code, abrindo a câmera do seu celular ou a chave Pix. Com a sua oferta, nós vamos continuar anunciando Jesus que salva, cura, liberta, realiza milagres. E obrigado a você, colaborador fiel, que tem nos ajudado. Deus abençoe a todos. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade? Em casa ou no hospital? Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus? Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho. Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecirica da Serra, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital. Estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos. Eu peço, derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva. Derrama a saúde para as emoções, trazendo confiança. Derrama a bênção para a saúde do corpo, porque tu és a fonte da saúde. E abençoe e santifica esta água, para que todos aqueles que dela beberem possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. Maria, a mensageira do céu. Este livro é um convite para você conhecer melhor a Mãe de Jesus. A Doce Virgem Maria. O Padre Alberto Gambarini nos ensina tudo o que um cristão precisa saber sobre a escolhida de Deus. A cada página, seu coração proclamará as maravilhas colocadas à sua disposição. Pelo sim total desta mulher especial. Nossa Senhora é uma verdadeira escola de como permanecer na bênção de Deus. Adquira o livro Maria, a mensageira do céu, do Padre Alberto Gambarini, em nossa loja virtual. Olá, este programa tem o apoio da Ultra Farma, que além de vender medicamentos mais baratos realmente, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização. O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da maior farmácia online do Brasil. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo.